O que é que é importante a pessoa colocar no texto do seu e-mail? Colocar os três dados que nós temos que colocar quando estamos a descrever alguém. O supervisor, o número de parceiro e o contacto. Neste caso, o manual de soitos, que somos nós. O número de parceiro, 17433 e o contacto, que é o meu. Vamos aqui à sala, por exemplo. Vou ver aqui, deixa-me ver aqui, por exemplo, o Bruno Granja. Aqui o Bruno Granja, o 78090. Vamos imaginar que o Bruno Granja agora vai começar a enviar os seus convites e ele poderá fazer um texto à sua medida. O que eu sugiro ao Bruno e a todos é que não façam uma coisa concluída. Façam coisas práticas e coisas que, se fossem vocês a receber, vocês também iriam ler. Já percebeu porquê? Então, o Bruno Granja aqui no supervisor, em vez do manual de sonhos, do texto dele, deveria escrever, por exemplo, e eu vou mesmo escrever também, deveria escrever aqui Bruno Granja. Aqui poderia escrever o número de parceiro dele, que se eu me recordo é o 70809. Também, se não for este, não vale a pena, aqui é só para dar aqui o exemplo. E aqui o seu telemóvel, o contacto, irá escrever 911-123-123, só para dar aqui, não é? E depois, no anexo, vai pegar então este convite. Este convite o Daniel irá disponibilizar no final da apresentação, ok? O convite vai ter aqui este aspecto. Isto é o que está online, é o que nós temos aqui online. E depois, dependendo do browser que cada pessoa está a utilizar, se é o Mozilla, se é o Google Chrome, se é o Internet Explorer, vai também depender. Por exemplo, eu como utilizo o Mozilla, aparece-me aqui este botãozinho aí em cima para fazer o download. Acho que vocês conseguem ver aqui em cima. Há algumas pessoas que irá aparecer aqui do lado direito, outras que irá aparecer aqui mais abaixo também do lado direito, têm que fazer o download deste convite, ok? Após fazer o download deste convite, o mesmo vai para o vosso disco, vai para uma pasta que vocês podem organizar-se, e depois vão ao que ir ao anexo e é só inserir o anexo. Outra coisa muito importante, que isto aqui é muito importante, nós já recebemos diversas vezes aqueles convites com propostas fantásticas de negócios. Ao colocar os e-mails, vamos imaginar que vocês querem enviar 5 e-mails de uma vez. Não escrevam aqui no para, não é? Porquê? Porque se eu enviar agora aqui 5 e-mails, vou dar aqui um exemplo. S, vamos pôr aqui, por exemplo, Manoel Marques, vamos pôr aqui um T, vai aparecer aqui Catarina Tavares, vai aparecer aqui agora um H, por exemplo, aparece-me aqui Henrique Silva, vamos pôr um V de Vânia, aparece-me aqui um José Carlos Valadares, vamos pôr aqui, por exemplo, um C de Carlos, aparece-me aqui Adelina Cruz. Eu vou neste momento enviar estes 5 convites assim à sorte. Ou seja, estas 5 pessoas, elas não vão... Por exemplo, o Henrique não vai saber que eu enviei para o Manoel Marques, nem para a Catarina Tavares. Assim, a Catarina Tavares é a mesma coisa. Agora, se eu enviar aqui no para, e eles vão sempre para quem é que eu envio o convite. Se eu envio para 5 pessoas, para 10 pessoas, isso, sinceramente, sempre me enviou. Isto é um pequeno pronome, meus amigos, que as pessoas muitas vezes me batem. Ah, isto não é muito importante. É muito importante, porque as pessoas gostam de ver o seu e-mail salvaguardado. Então, tudo o que eu faço sempre é salvaguardar as pessoas. Vou aqui ao BCCA e ponho aqui 5 e-mails, 10 convites, 15 convites. Depois, tem que ter isto vindo e vou, então, fazer enviar. Pronto, isto aqui foi um exemplo. Ok? A pessoa que vai receber este convite, vai, então, receber esta situação que está aqui. Quando ele abrir o anexo, pode também ver o convite já a partir daqui, ou pode ele próprio também fazer o download. Ok, meus amigos? E esta é uma forma que nós temos de enviar o convite por anexo. Outra forma que nós temos é, por exemplo, o convite que nós recebemos, o qual o Daniel irá passar no final da apresentação, é nós termos aqui no site, é isto que nos aparece online. Se nós fizermos o convite, o download, deixa de aparecer aqui um linkzinho, mas como isto está online, as pessoas vão vir aqui, por exemplo, a este link acima, clicam duas vezes aqui, ou selecionam tudo de uma vez. Selecionamos tudo, fazemos aqui copiar, toda a gente sabe fazer isto como é lógico, e depois, ao fazer o nosso texto, nós colocamos em alguns do nosso texto este link. Já agora vou usar aqui mais uns breves segundos também. O texto não vai ser muito diferente daquilo que foi anteriormente. Agora, em vez de falar ali, que vou colocar em anexo, estou aqui a falar no link, por exemplo, para ler o link que está abaixo deste e-mail. Posso-vos aqui assegurar que o texto não vai ser muito diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Cada um poderá fazer o seu texto, cada um poderá fazer à sua maneira. Muito importante, meus amigos, é sempre colocar supervisor, número de parceiro e número de contato. Porquê? Porque a pessoa depois, ao fazer a sua inscrição online, que explica no quarto vídeo, ela tem que colocar lá os dados de vocês que lhe enviam os vossos convites. Ali falei no Bruno Granja, por exemplo, o Bruno Granja irá enviar os seus convites. Se ele tiver uma pessoa para inscrever, a pessoa quando está a fazer a sua inscrição inteiramente online, ele vai colocar nos campos da supervisão Bruno Granja, parceiro 70809, e o número de contato. Ok, meus amigos. Então, aqui há alguma de outras formas, sem anexo, e a pessoa que vai receber este e-mail, vai então clicar aqui neste linkzinho e vai ser direcionada para a mesma situação. Vai ser direcionada então para este convitezinho. Ok? Já sabemos que se for o link do convite, vai-vos aparecer isto. Se for o anexo, vai-vos aparecer já um PDF. De qualquer das formas, o convite vai estar sempre disponível inteiramente online. Ok, meus amigos. Agora vamos dar aqui uma ideia, por exemplo, em que eu estou aqui no Facebook. Vamos aqui ao meu Facebook. É quase tudo parceiro, mas estive a ver aqui como estava aqui online e tal, mas vou mesmo fazer a salvação. Vamos imaginar que estamos naqueles dias, pá, que estamos mesmo relaxados, não queremos fazer nada. Tivemos o nosso trabalho, já não queremos agora estar a levar com mais nada. E o Leitão está a fazer uma apresentação online, eu também não quero assistir, porque não apetece estar a ouvir com mais ninguém. Estou muito cansado. Pá, eu quero estar aqui a relaxar. Meus amigos, há uma coisa que a maioria das pessoas faz quase um gesto automático, que é o quê? Ouve a televisão, mas hoje em dia, eu arrisco-me a dizer 80% das pessoas ligam ao Facebook. E se não for no computador, é no telemóvel. Qualquer pessoa agora está com um gesto no telemóvel do Facebook. Então, já que estamos aqui no Facebook, por exemplo, por que não pegar aqui no convite? Vamos ao site, ou então temos isto já na nossa pastinha. Vamos aqui pegar no link e vamos copiar. Vamos agora meter aqui, na massinha frio, que é para não haver dúvidas, vamos aqui falar com uma pessoa que esteja aqui online. Eu acho que vocês conseguem ver na sala, não sei se está muito pequeno ou não, mas penso que não esteja assim muito bem visível, mas acho que está para perceber que eu vou escolher aqui uma pessoa à sorte. Já sei que estes aqui são todos parceiros da empresa, mas vamos ver aqui uma pessoa. Ora, tenho 202 amigos, neste momento, 200 e 1 amigos que estão aqui online. Vamos ver aqui uma pessoa. Deixem-me só ver aqui, por exemplo, aqui é esta amiga, Ana Teixeira. Pá, que eu pessoalmente, eu não estou a ver quem é que seja, pode ser alguma parceira, mas eu já não estou a lembrar quem seja. Então, eu vou falar com a Ana Teixeira, não é? Muitos de nós às vezes estamos a falar como amigos e estamos a falar de coisas que não lembram ninguém, nem que interessa nenhum, mas estamos aqui a passar o tempo, não é? E então, por que não por o convite a trabalhar, ok? Então, vamos começar aqui o nosso esforço. Espero que ela me vença, mas acho que não. Olá, Ana, boa noite. Tudo bem por aí? Não estou a esperar que ela responda, porque não vou. Vamos aqui a direção ao assunto, só para dar aqui um termo explicativo, para não estar aqui também com muito mais tempo com estas coisas. Mas, por exemplo, Olá, Ana, boa noite. Tudo bem por aí? Já há algum tempo que não falamos? Ela está a responder. Já há algum tempo que não falamos? Mas, quem sabe? Sim, e com você? Ela tratar-me por você. Maravilha. Mas, quem sabe? O motivo para falarmos mais vezes. Todos nós gostamos de fazer compras inteligentes. sei que comprar grandes marcas a preço de fábrica interessa a todos. E este convite. Não irás ficar indiferente. Sei que não irás ficar indiferente. O que é que ela vai ver? Ela vai clicar aqui no WebConsect e vai receber exatamente isto que está aqui. Pronto. E ela agora vai ler aquele texto. Vamos aqui só colocar, por exemplo. Por favor, segue as instruções do texto. Aqueles mais ousados como eu, por exemplo, pá, que não estamos aqui a tratar mal de ninguém. Nem estamos aqui a fazer nada que não seja correto. E eu agora posso fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Como sei que vais precisar, deixo aqui os meus dados. É que eu estou mesmo aqui a escrever isto. Posso fazer aqui um copy-paste do e-crap para ver. Ora, supervisor manual de sonhos. Parceiro 17433. E o contacto, porque o meu contacto é profissional. Aliás, ele está no Facebook. Não há problemas nenhum. 918842599. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigado pelo teu tempo. E eu até me alonguei mais que aquilo que devia. Mas olha, ela está até a reagir bem. Não sei se está aqui uma nova parceira, por exemplo. Nunca falei com ela. Ana Teixeira. Vamos ver aqui, por exemplo.